O Senhor ressuscitou e fez brilhar sobre toda a sua luz, e o Senhor ressuscitou e fez brilhar sobre toda a sua luz. O Senhor ressuscitou e fez brilhar sobre toda a sua luz. O Senhor ressuscitou e fez brilhar sobre toda a sua luz. O Senhor ressuscitou e fez brilhar sobre toda a sua luz. O Senhor ressuscitou e fez brilhar sobre toda a sua luz. O Senhor ressuscitou e fez brilhar sobre toda a sua luz. O Senhor ressuscitou e fez brilhar sobre toda a sua luz. O Senhor ressuscitou e fez brilhar sobre toda a sua luz. O Senhor ressuscitou e fez brilhar sobre toda a sua luz. O Senhor ressuscitou e fez brilhar sobre toda a sua luz. O Senhor ressuscitou e fez brilhar sobre toda a sua luz. O Senhor ressuscitou e fez brilhar sobre toda a sua luz. O Senhor ressuscitou e fez brilhar sobre toda a sua luz. O Senhor ressuscitou e fez brilhar sobre toda a sua luz. Que é a luz. Né? Não é enviado de Deus. Quem discrimina a pessoa porque são diferentes? Não é enviado de Deus. Porque quem vem de Deus, acolha, compreende e ama. e todos são chamados à salvação toda a gente é chamada à salvação não há excluídos é o conhecimento do Jesus Cristo que o Senhor Deus respeita a liberdade de cada um, obviamente verdadeiros justos solidários não vou dizer tolerantes porque uma pessoa que diz que é tolerante é porque pensa que é melhor que os outros eu sou tolerante, sou muito bom e tolero os outros são mais pequeninos normalmente a tolerância é uma palavra hoje em dia onde as sociedades ditas morais mascaram a sua imoralidade portanto nós não temos que ser tolerantes temos que respeitar 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 todos por igual respeitar as diferenças dos outros e depois sem umas fitas como os donos para não demorar muito ainda pensei pedido a alguma criança que pense aqui em lermos os donos mas nós já estamos com a hora adiantada os donos do Espírito Santo são precisamente a sabedoria a espada os guerreiros lutavam com espadas fortes aqui é o guerreiro do Espírito Santo que luta pelo bem que luta para vencer o mal a ciência a piedade o temor de Deus mas temor não se confunda temor com terror temor temor é o respeito eu temia os meus pais mas não tinha terror tinha respeito por eles reverenciá-los isso é que é realmente o temor de Deus é saber respeitar saber reverenciar e vou já terminar a prova que amamos Jesus Cristo diz o Evangelho é cumprir os mandamentos do Pai e amar os irmãos qual é o maior mandamento perguntaram e o Senhor respondeu amar a Deus sobre todas as coisas com todo o coração com todas as forças e amar o próximo como a nós mesmos eles lutam pela paz em toda a terra pelos que acreditam que é impossível e por aqueles que imploram sem cessar orem por todos e amar os pecados que serão ricos tomai todos e comei isto é o teu corpo que se é integrado por nós tomai todos e comei isto é o caldo que são o santo o santo e o santo e o eterno é incensado tomado por vós e com todos para a missão faze isto e o bom é o e o santo e o santo e o santo e o santo para todos Sempre a minha morte vencida Vivemos da tristeza, da morte e do perjado Cantemos um mistério desta paz favorita Vivemos ao secúrbio e aos anjos nos convidam Diz entre os mortos aqueles que estão vivos Vivemos da tristeza, da morte e do perjado Cantemos um mistério desta paz favorita O corpo do Cordeiro é toda a nossa fome E o ser humano, o fundo de toda a vida Vivemos da tristeza, da morte e do perjado Cantemos um mistério desta paz favorita O corpo do Cordeiro é toda a vida 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 Entre a vida, o eterno é vitória Que os comunismo se reem com o Senhor Que os comunismo se reem com o Senhor Teus corpos e os braços se esquem Que desculpe-se os homens do amor A charada do Cristo só fica Para a honra e glória de Deus E tão brilho entre nuvens de glória Entre cantos e bênçãos de amor Entre ritmos e terra de glória Que desculpe-se os homens do amor Que desculpe-se os homens do amor Entre cantos e bênçãos de amor O Messias no Rio Jordão Estendei vossas alças celestes Sobre os povos do Lorde Cristão Fica livre entre nuvens de glória Entre cantos e bênçãos de amor Entre ritmos e terra de glória Que desculpe-se os homens do amor Que desculpe-se os homens do amor Oh, a luta que meia o Francisco Oh, o Messias no Rio Jordão Estendei vossas alças celestes Sobre os povos do amor Que desculpe-se os homens do amor Que desculpe-se os homens do amor Entre cantos e bênçãos de amor Entre ritmos e terra de glória Que desculpe-se os homens do amor 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 Amém. Amém. Amém.